Hoje estou aí no BNG Drive, série mais clássica, acelerando no máximo na descida, posso parar de acelerar para controlar o veículo, tem embreagem também para não estourar o motor E eu estou aqui com um mini tratorzinho, trator aí né, com aqueles de cortar grama né, tratorzinho pequenininho aí ó, o brabo Temos aí também uma F-150 Raptor e bicho péssima aí do jogo, carro do jogo mesmo, temos uma Mercedes McLaren né, SLR, brabo, brabo ó, eita Bicho péssima do jogo, aquele ali é a primeira versão de bicho péssima e esse aqui é a segunda versão do carro né Ele está até ligado ali, deixa eu até desligar o carro, cadê aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês ó, tem um Dacia Sandero Dacia Sandero Temos um carro aqui do, que é do GTA V, acho que tem no GTA IV também Temos o, aquele bicho covete né, só que é esse Deixa eu só desligar o bicho péssima que está ligado ali E é isso aí galera, vamos lá, vamos lá, uma chance só para os veículos e Só vai ter uma segunda chance mesmo, só se tipo, não sair nem do começo mais ou menos né, nem do começo aqui né Mas, isso aí ó, eita, deixa eu, ué, a embreagem não está funcionando Nossa, acho que funcionou, funcionou Eita, eita, não, 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 não tem que passar na rampa Nossa É galera, você saiu do começo lá né, antes da cachoeira, aqui ele já foi mais longe né Nossa É É, o trator aí, esse mini trator aí, não deu certo não né Não deu certo não Até eu vou restaurar ele aqui galera, para ele não quebrar nenhuma Já ia ficar por aqui Só para não atrapalhar nenhum outro veículo né Na verdade acho que é melhor até tirar ele daqui Colocar ele para cá É, para não atrapalhar nenhum outro veículo Vamos lá F-150 Não tem mais marcha É, só, só assim para pegar mais velocidade Nossa Eu acho que vai longe Essa F-150 vai longe Nossa Beleza Foi, nossa E vai fácil até o final, o objetivo é chegar no final lá né galera Nossa Calma Calma Acelerando Acelerando, vamos embora O objetivo é chegar no final Vamos lá Está indo Bem rápido E bem rápido né Vamos embora, vamos embora Vamos lá, vamos lá Você é louro Você é louro Aí ó Beleza Conseguiu chegar no final já Aí ó Nossa É isso aí ó Vambora Beleza Vamos lá, vamos lá E bichu péssima Primeira versão do carro Sedã Quatro portas É o brabo É o brabo do brabo Esse é brabo mesmo Esse aí é o brabo mesmo Bora Calma Nossa Parei de acelerar um pouquinho ali Que o carro está derrapando demais É a embreagem agora Vamos lá O motor não vai estourar Beleza Calma Esse carro vai longe Nossa Tampou certinho ó Isso aí é louro Ah vai até o final Ó o carro vai certinho Calma Opa Opa Aí vai até o final ó Tranquilo Mais um que foi Tranquilo Olha O carro está brabo galera Esse carro aí Olha Facilmente até o final Só passar a faixa Tem uma linha de chegada ali né Uma faixa no chão ó Ó Opa Está aqui ó Aí Conseguiu também Mais um Celo ouro Aí ó Beleza Agora vamos para o próximo Vamos para o próximo Dois veículos até agora conseguimos Vamos ver se a A Mercedes está com o som bugado Galera Olha só O RPM dos carros Está no máximo E não está dando problema no motor Está bugado Vocês podem ver que até o carrinho do lado esquerdo ali Tem um desenho de um carro Ele É É por causa da atualização galera Que ficou assim Dessa última atualização Agora eu não passei na rampa Ah Era para ter passado na rampa galera Era para ter passado na rampa Espera aí Eu vou mais uma vez com a Mercedes Só porque eu não passei na rampa galera Ali tem que passar na rampa É Não pode passar pelos lados né Tem que passar na rampa Se acontecesse com outro carro Eu vou de novo também Né Só porque É Não passou na rampa ali Vamos lá Tem alguns carros galera Que infelizmente ficaram sem som Som bugado Às vezes o som do carro está bem baixinho Né É Às vezes o som do carro Ele está bem baixinho Né Ele fica meio bugado Não sei por que Na verdade Eu acho que é por causa dessa atualização Dessa última atualização Que os mods não É Não estão funcionando direito Ó Né Passei na rampa agora Que é o correto do desafio Tem que passar na rampa né Acabou indo certo Né ó Passando na rampa Arrampou certo Né Aí ó Eita Beleza Vamos lá Dacia Sandero Olha como está bugado Galera Ele passa mais Você vê O O Né O O O contagiro ali Né O Aceleração ali Ó Olha lá Está no máximo Ele não estoura o motor Tipo Nossa como está bugado Isso Nossa Está muito bugado Muito bugado Beleza 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 Calma aí Calma aí Calma 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 aí Calma aí Beleza Ó O Dacia Sandero Vai longe também Os carros estão indo longe Os carros estão indo longe Isso é louro Espera aí que os carros estão indo longe Isso é louro Isso é louro Vambora E Nossa Ele está indo muito longe O carro está indo Longe 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 Vambora Aí ó Dá Esse é Sandero Mais um que conseguiu Nossa Chegou a bugar o jogo ali Beleza Vamos lá galera O Galera Próximo carro Aquele carro que é do GTA Que tem no GTA 5 GTA 4 Eu acho Também Vamos lá Calma Beleza Nossa Esse aqui Acho que vai longe Com certeza Esse carro vai longe Beleza 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 Está correndo demais Olha Opa Ê Nossa Tem até embreagem ali Calma Nossa Nossa Eita Eu acho que ele anda ainda Eu acho Não sei Eu acho que o carro anda Não sei Espera aí É Não anda mais Quebrou o carro Da era Eu até restaurei ele aqui Vamos lá Vou para o próximo carro Aquele bicho covete Tipo o picape Eita Nossa Esse aqui Acho que Nossa Coloquei no No drive ali Tentei aumentar as marchas Galera Qual que é a marcha do carro Olha Eu tentei aumentar a marcha Tudo Pera aí galera É só fazer um teste Pera aí Deixa eu ver Uma Duas Primeira e segunda Vamos fazer um teste Galera Não é possível Olha lá Sai de novo Só para testar ele aqui Vamos lá É galera Esse carrinho Não sei se o mod Está bugado Ele anda ainda Só para testar aqui Vamos ver Pera aí Olha Olha Está andando Mais ou menos Aí É galera Eu não sei se é o carro Está bugado Não sei Galera É É difícil Vocês viram ali Olha lá No máximo Está bugado Vamos ver Mas está pegando velocidade Bicho péssimo Estourou o motor Tá Abreagem Vamos ver se ele vai até o final Igual o outro Calma Quebrou a roda da direita Quebrou a roda da direita Calma Está freando Por que? É que Quebrou as duas rodas Galera Eu não freiei não É as duas rodas Que quebrou Deixa eu ver se ele anda ainda Está quebrado ainda É galera Já era Quebrou as rodas Beleza É galera Alguns carros conseguiram chegar até o final Outros não Né É Está aí Mas é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri